Eu acho que alguém usou um feitiço de Inverno Infinito! O que cê quer dizer, Elfo? O Sten anda bem estranho, desde que ele achou que tinha regras melhores. Eu tava armando pra forçar ele a falar comigo, pra ver qual que era o plano. Aí o novato me atrapalhou! Uau, andou bem, novato! A neve não vai parar! E a cidade tá com problemas! Pra trás! Já acabou tudo! Então é isso. Novato, vamos até o macho Alkestan. Aí, novatos! Eu vou ser rei! Estão do lado errado! Ha! Os novatos já eram! Não! Não! Termina a missão! Fica fodão e para de me envergonhar! Essa magia encheu a sua vida! Agora vaza! Porra, ninguém faz nada aqui!